Deixa eu falar da Zanza, gente. Tá no ponto aí? Posso falar da Zanza? Zanza Outlet. Continua o Showroom Festival de Promoção em Sofás. Você que está procurando um sofá, um sofá bom, hein? Sofá lindão, confortável, retrátil, reclinável. Sofá pra você sentar e relaxar. É na Zanza, gente. A Zanza tem toda a qualidade em sofás pra você. São vários modelos, tamanhos. O ideal pra você, você vai encontrar. Neto, eu quero um maior. Tem. A minha sala é mais estreita. Eu quero um sofá de canto. Tem um sofá de canto também. Tem que ir na Zanza, gente. Vai na Zanza e você vai aproveitar esse Showroom de sofás. Zanza Outlet. Os endereços na tela pra você. Rua Boa Morte, 1486, no centro da cidade de Piracicaba. E o governador Pedro de Toledo, 1351, bem em frente ao mercado municipal. Zanza Outlet.